Assistindo a essa aula, que está com falta de esperança, pensando que acabou, que está tudo destruído, está se sentindo o próprio fracassado, né? Você não está se sentindo o próprio fracassado? Vem aqui, eu quero falar com você, né? Se sente feio, se sente mal amado, se sente rejeitado pelas pessoas, dorme o tempo todo, não tem força para fazer nada. A nossa aula de hoje é sobre um tema que vai abrir a sua visão. Hoje eu quero falar sobre autoestima e autoconfiança. Vem comigo, vem comigo. Autoestima e autoconfiança. Vou beber uma água, tudo ao vivo. Beber uma água aqui. Hoje eu quero começar perguntando, você sabe o que é autoconfiança? Você sabe o que é isso, autoconfiança? O que é autoconfiança? É confiar, autoconfiança é uma confiança em si próprio, é uma segurança em si mesmo e nas suas próprias habilidades. Né? Aquele exemplo, aquele ator que demonstra autoconfiança ao atuar. Então o que é autoconfiança? É uma confiança em si próprio. Se você não confia em você mesmo, quem é que vai confiar em você? Quando você fala de ansiedade, de depressão, de transtornos emocionais, nós que trabalhamos nessa área, existe, é nos livros do doutor Augusto Cury, no qual eu sou um grande fã, é um dos meus mentores, que eu sempre falo isso, doutor Augusto Cury, tive já a felicidade de participar de palestra dele, ele disse uma coisa muito interessante. Uma mulher, exemplo de uma mulher, uma mulher, ela pode ser abandonada pelo seu esposo, vamos lá, com dois, três filhos, ela pode ser abandonada. Essa dor é uma dor insuportável, mas ela sobrevive. Ela luta, ela trabalha, ela é considerada mãe abandonada, ela passa mil coisas, mas ela vence. Ela consegue criar os filhos, ela consegue viver, mas a partir do momento que essa pessoa que viveu essa essa mesma história que eu estou falando, ou está vivenciando, possa ser que tenha alguém aí que está vivenciando, ou conhece alguém que esteja vivenciando essa história. Quando você se abandona, acabou, aí a pessoa não aguenta. Aí entra depressão, entra ansiedade, entra tudo. E toda ansiedade maltratada pode virar uma depressão. Toda depressão não tratada pode culminar num suicídio. Então, quando você se autoabandona, quando você perde a autoconfiança em si próprio, acabou, a vida acaba para você. Então, autoconfiança é o quê? É confiança em si próprio. Outra pergunta, você sabe o que é autoestima? Hein? Você sabe o que é autoestima? Autoestima é o quê? É a qualidade de quem se valoriza. A pessoa que está satisfeita com o seu modo de ser, com a sua forma de pensar, com a sua aparência física, expressando confiança em você. Isso é autoestima. A mídia, tudo nos vem de um autoestima o seguinte. Tem que ser loira, loiro, dos olhos verdes, corpão sarado, tudo isso. Não estou dizendo que está acima do peso, seja saúde, não estou falando isso. Mas autoestima é a qualidade de você se valorizar como você é. Então, é igual quando você vai buscar sucesso. Você quer sucesso. Uma coisa que eu tenho aprendido muito, preste atenção. O que é sucesso? Existem pessoas que alcançam sucesso de acordo com suas técnicas. Ele tem técnica de fazer alguma coisa, ele tem técnica de dar aula, ele tem técnica de tocar um violão, ele tem alguma técnica. E essa técnica faz ele chegar a algum determinado local. A um determinado local de sucesso. Só que a técnica, isso é secundário. A técnica vai te levar até um patamar. Mas o que vai te levar a um sucesso extraordinário, são seus princípios. Porque se você tiver técnicas, mas não tiver princípios, caráter, respeito, se você não tiver princípios, você não vai chegar a lugares altos, ou lugares melhores. Porque a sua técnica, o seu conhecimento, é secundário. O primário é o quê? É os seus princípios. Então, autoestima é isso. Qualidade da pessoa que se valoriza. Aprenda a se valorizar como você é, como você se vê, e seja você mesmo. Tem muitas pessoas tentando vender algo. Tem muitas pessoas inventando um personagem super-herói, inventando um personagem de autoestima, quando você vai ver a verdade, a realidade. Não é nada disso. Quer ter uma autoestima? Tenha autoconhecimento de si mesmo. Quem é você? Onde você quer chegar? O que você já enfrentou até agora? Quem é você? Quando você usa essa ferramenta da inteligência emocional, do autoconhecimento, você consegue ter uma qualidade de se valorizar. Eu não sou o que as pessoas pensam de mim. Eu sou o que eu quero ser. E eu não tenho que ficar inventando nada para ninguém, para ser aceito por ninguém. Então, o que é autoestima? Hein? Não é só esperar que vai dar tudo certo. Isso não é autoestima. É esperar e fazer dar certo. É confiança junto com a ação. Porque as pessoas falam assim, ah, eu estou com a autoestima muito baixa, eu estou com baixa autoestima, ah, mas eu não consigo. Você quer levantar a sua autoestima? Você quer ter uma autoestima, ela está baixa? Você não pode esperar que vai dar certo. Ou seja, é esperar e fazer dar certo. Você tem que ter confiança e ação. É a mesma coisa. Não adianta eu querer esperar em todos, esperar em todo mundo, e eu não esperar em mim mesmo. As oportunidades estão sempre aqui. E muitas vezes eu e você estamos aqui. Para chegarmos nessa oportunidade, nós temos que levantar o nosso nível de conhecimento, nos especializar em alguma coisa, para que nós possamos chegar até aqui. E assim, a sua autoestima vai o quê? Aumentando. Então, autoestima é o quê? É competência em lidar com as dificuldades básicas da vida. Sentindo-se merecedor de felicidade. Isso é o quê? Isso é autoestima. Nós temos que entender isso. Autoestima é uma competência de saber lidar com dificuldades. Dificuldades, problemas. Todos nós temos e teremos. Todos nós estamos numa constante luta, numa guerra. Guerra emocional, guerra financeira, guerra familiar, guerra espiritual independente da sua religião. Então, o que é autoestima? É uma competência de você saber lidar com essas dificuldades básicas que acontecem. Filhão, filhona, dificuldades teremos todos os dias. Então, o que é autoconfiança? Hein? O que é autoconfiança? É a crença dos indivíduos em sua capacidade de quê? De organizar e levar a cabo as atividades necessárias para alcançar determinados objetivos. Sem autoconfiança, você não chega a lugar nenhum. Se você mesmo não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Olha só. O seu projeto pode até não ser tão bom. O seu projeto pode até não estar sendo bem executado no início. O seu projeto pode até ter falhas. Mas se você acredita no seu projeto, ele vai dar certo. Aquela frase, né? Comece pequeno, mas pense grande. Ou seja, comece com o que tem e tenha autoconfiança que no futuro vai ser bem melhor. Então, eu preciso ter essa autoconfiança que é o quê? A capacidade de organizar e levar em ação as atividades para que eu possa chegar a um objetivo. Isso é o quê? É autoconfiança. E autoestima? O que é autoestima? É a avaliação pessoal. É o senso de valor próprio. Sua principal finalidade é o quê? Manter o indivíduo em equilíbrio. Serenidade, brandura, felicidade. Ou seja, uma boa interação do seu mundo interno com o mundo externo. Ou seja, o que é autoestima? É minha autoavaliação. Se eu tenho confiança dos meus projetos, se eu tenho confiança de quem eu sou, se eu me autoconheço, eu preciso ter uma autoestima. O que é isso? É uma avaliação pessoal. Eu sou eu. Eu sei quem sou eu. Eu sei o valor que eu tenho, o valor que eu gero. Porque é tudo ao vivo. Você precisa entender isso. Qual o caminho para o seu sucesso? Desculpa. Qual o caminho para o sucesso? É uma pergunta que eu te faço agora. Respira. Faz assim comigo. Posso dizer que você está assistindo essa aula de hoje, do nosso curso gratuito, e não está conseguindo nada na vida. Não tem sucesso no casamento. Não tem sucesso com os filhos. Não tem sucesso na família. Não tem sucesso nos negócios. Não tem sucesso em lugar nenhum. Você se sente um fracassado. Se marcasse hoje o seu velório, era só enterrar. Se marcasse hoje a cerimônia do seu funeral, era só ir lá e levar a flor, cantar lá, fazer a última homenagem. Por quê? Porque você se sente o quê? Fracassado. Mas existem dois caminhos para o sucesso. Seja em qual área for. Os dois caminhos para o sucesso é o quê? É ter autoconfiança e autoestima. Esse é o caminho para você ter sucesso. Em qualquer área. Como que a pessoa vai ter sucesso no casamento, se ela não tem uma autoconfiança nela? E uma autoestima, se ela não se valoriza? Ah, tem pessoas que falam assim. Ah, eu sou uma pessoa muito triste. Muito angustiada. Vivi uma infância muito ruim. Os meus pais brigavam muito. Então eu vou casar para sair de casa. Ou os meus pais brigam. Eu vou casar para sair de casa. E eu vou casar para ser feliz. Ó, pode sair fora. Você não vai ser feliz e também não vai fazer a outra pessoa feliz. Sabe por quê? A sua autoconfiança e a sua autoestima está baixíssima. Está ruim. O seu modelo de sucesso é ruim. O seu modelo de casamento é ruim. Você precisa ter autoconfiança. Você precisa ter autoestima. Você precisa se sentir uma pessoa feliz para que você se junte com outra pessoa e faça essa pessoa feliz. Ou pelo menos tente a fazer feliz. Porque, ah, se eu achar que vou casar para ser feliz, pode sair fora. Pode terminar o noivado. Pode terminar o namoro que não vai dar certo. 90% não dá certo. Para você se juntar com outra pessoa, com cultura diferente, com características diferentes, com sonhos diferentes e achar que você vai ser feliz assim, mesmo sem você se autoconhecer, mesmo sem você ter autoconfiança em você e autoestima, não vai dar certo. Eu não estou aqui para te enganar. Eu estou aqui para te destravar e tirar essa falta de confiança, essa falta de autoestima em você. Você vai mudar hoje. Então, cuidado com seus medos e seus pensamentos negativos. Estes males derrubam qualquer autoestima e autoconfiança. Existe, nós já falamos em uma outra aula, existem os seis principais medos que todo ser humano tem. Você pode estar assistindo aí na aula, Contribuições de Napoleão Rio, que você vai ver. O homem tem medo da morte. Todo mundo tem medo da morte. E por que tem medo da morte? Porque não sabe quem ele é. Por que tem medo da morte? Porque não tem um autoconhecimento. Por que tem medo da morte? Porque não tem uma autoestima. Porque não tem autoconfiança. A sua autoestima é baixíssima. A sua autoconfiança, nem podemos falar isso, que ele não tem. Ou seja, o medo da morte te faz sentir assim. Ah, eu vou morrer... Quando você tem uma autoestima, quando você tem autoconfiança, você sabe que você não morre. Você sabe que os valores que você gera na vida de muitas pessoas, os ensinamentos que você gera em cima de pessoas, os ensinamentos que você deixará nessa terra, você vai fazer sucessores. Pessoas que vão perpetuar o quê? O seu conhecimento, os seus valores. Então, quando você se conhece, quando você se autoconfia, você não tem medo da morte. Outro medo, medo da pobreza. As pessoas têm muito medo de pobreza. Quando você realmente se conhece, sabe quem é você? Você sabe que você não é pobre. Você sabe que você pode gerar valor na vida de alguém. E você tem algo, e tem condições. Você tem condições de quê? De alcançar coisas melhores. Outro medo, medo da velhice. Quando a pessoa tem esse medo da velhice, ela se trava. Ela não quer mais crescer. E há uma diferença entre crescimento e desenvolvimento. Crescimento é ter uma certidade. Você vai crescendo, cresce o corpo, cresce as partes, cresce as orelhas, cresce tudo. Mas chega o momento que para o crescimento. Agora, o desenvolvimento não. O desenvolvimento, quem está aberto, ele vai até o último dia da sua vida. Então, quem conhece a si próprio, quem tem autoestima, autoconfiança, ele não tem medo da velhice. Porque ele sabe que depois que ele partir, as sementes dele ficarão na terra. Então, não tem medo da velhice. Outro medo que a pessoa tem. Medo de perder o amor. Quando você tem medo de perder o amor de alguém, a sua autoestima, a sua autoconfiança está muito ruim. Exemplo, eu sempre dou meu exemplo. Eu gosto de ensinar, dando meus exemplos. Eu não vivo o exemplo da vida de ninguém. Eu vivo dos meus e por onde eu passo. Eu não tenho medo de perder o amor da minha esposa, do meu filho, da minha mãe, de amigos, de ninguém. Sabe por quê? Eu sei o valor que eu gero para eles. Eu sei que todas as vezes que eu estou perto da minha esposa, perto dos meus filhos, da minha mãe, perto dos meus amigos, eu acrescento algo na vida deles. Por isso que eu não tenho medo de perder. É por isso que minha autoestima é alta e minha autoconfiança. Se eu confio em mim, eu sei quem eu sou. E eu sei que eu não vou perder o amor deles. Por quê? Porque eu sou importante para eles. Agora, pessoas perdem casamento. Pessoas perdem amizade. Pessoas perdem relacionamento. Por quê? Porque tem o medo de perder o amor da outra pessoa. Então, é hora de você parar com esses medos. Outro medo que a pessoa tem, muito sério, é o medo da crítica. O medo da crítica te trava. O medo da crítica te faz parar. Aí derruba o quê? Sua autoestima, sua autoconfiança. Sabe por quê? Porque você não exercita o autoconhecimento. Você não sabe nem quem você é. Você não sabe o seu propósito. Chegou a hora de você destravar isso. Chegou a hora de você descobrir quem é você. Quem é você? Para que você nasceu? Por que você nasceu? Qual o seu propósito? Você tem ajudado vidas? Você tem se autoajudado? Porque muitas vezes é o seguinte. Eu quero tirar as pessoas do afogamento. Mas eu mesmo estou me afogando. Como é que eu posso salvar alguém que está se afogando se eu não sei nadar? Se eu mesmo estou me afogando. Então, pessoas elas travam por causa do medo da crítica. Ó, quando nós começamos o Clube Mente Renovada, nós tínhamos 200 inscritos no YouTube do Instituto Humaniza. 200 inscritos. Começamos o curso gratuito, começamos a dar conteúdo, começamos a gerar valor na vida das pessoas. Fomos para 1.160 inscritos. Eu já quero agradecer aí, porque algumas aulas atrás, eu convoquei vocês, nosso público, a vida que nós cuidamos, convoquei vocês a se inscrever no canal do Instituto Humaniza, lá no YouTube. Você se inscreveu, eu já quero agradecer a vocês. Então, só que eu vou lendo as mensagens lá e respondo quando eu posso. Então, tem pessoas que falam assim, ah, não gostei dessa aula. Ah, parece um pastor falando. Ah, é tantas críticas. Mas isso não me trava mais. Isso não tira minha autoestima, minha autoconfiança. Por quê? Porque em 10 comentários negativos, tem 40 positivos. Então, eu não me preocupo com aqueles negativos. Porque detratores sempre terão pessoas para falarem mal. Mas eu não me importo com essas pessoas. Eu me importo com as pessoas que estão recebendo as aulas. Eu recebo, como tem 10 críticas lá, todo dia eu recebo 10, 15, 20 e-mails de pessoas que estão sendo ajudadas, que estão sendo destravadas, que estão mudando a sua história, a sua vida. Então, isso é que me levanta. Eu não tenho medo da crítica, sabe por quê? Porque eu sei quem sou eu. Eu sei que o conteúdo que eu gero, eu sei a autoconfiança que eu tenho, eu sei dos exemplos que eu tenho, eu tenho princípios de vida. Eu tenho um bom caráter, eu sou bem casado, eu estudei, e eu tenho propriedade para falar do que eu estou falando. Tem gente que bota lá assim, ah, isso não é psicanálise. Esse aí nem formado é. Eu não tenho que ficar aqui mostrando os meus diplomas para você. Eu não tenho que ficar aqui mostrando as minhas qualificações para você. Eu não tenho. Até porque eu não sei tudo. Eu sei um pouco de cada coisa. E eu tenho um mastermind atrás de mim. Eu tenho pessoas que a gente se reúne para aprender cada vez mais. Eu não tenho que te provar nada. É por isso que eu não tenho medo da crítica. Porque a minha autoestima, a minha autoconfiança é grande. Porque eu sei que eu posso, que eu sei, que eu sou. E que onde eu estou, eu estou o quê? Por causa da minha autoestima e da autoconfiança. Porque se eu não confiar nas aulas que eu dou, eu vou, como que eu vou mudar a vida de outras pessoas? Então, o medo da crítica para muitas pessoas. Então, alguns medos, eles podem derrubar a sua autoestima e sua autoconfiança. Então, eu quero que nesse dia, dessa aula de hoje, você recupere a sua autoconfiança. Então, segundo alguns teóricos, né? O que é recuperar a autoconfiança? É você acreditar. É você começar a fazer acontecer. É você mudar seus hábitos. É você mudar seus modelos e começar a mudar para uma nova vida. Esse é o meu papel hoje. Ter autoconfiança é o quê? É ter poder na mão. Ou seja, quando você tem autoconfiança, você tem um poder nas suas mãos. As pessoas não fazem contigo aquilo que elas querem. Aliás, há uma frase muito interessante. As pessoas só fazem com você aquilo que você permite. Seu esposo, seus filhos, seus amigos só gritam com você porque você permite. Só falam tudo o que querem falar na sua cara porque você permite. A partir do momento que você tiver uma autoconfiança e tiver um poder nas mãos, você vai saber que você é capaz. Sempre você vai poder mais. Você vai merecer mais. Você vai querer o melhor. Sabe por quê? Porque você tem autoconfiança, você tem um poder nas suas mãos. Quando a pessoa vem a gritar, você fala, ó, para. Até aqui você pode vir. Daqui pra cá, não. Eu mando na minha vida. Eu controlo a minha vida. Ninguém é dono de ninguém. Quer ter autoconhecimento? Não. Quer ter autoconfiança? Não. Mas você precisa. Se você não tiver um autoconhecimento, uma autoconfiança, você não vai ter o poder nas suas mãos. E as pessoas vão fazer com você tudo o que elas quiserem. Vão gritar, vão enganar, vão mentir para você. Por quê? Você não tem autoconfiança. Você não tem o poder nas suas mãos. Então, preste atenção nisso. Então, você precisa ter o quê? Autoconfiança. Agora, interessante. O que que é ter? Outra pergunta. O que que é ter auto... Não. O que é ter baixa autoestima? O que significa isso? É uma pergunta que eu quero fazer para você hoje nessa aula. O que significa baixa autoestima? Nós falamos que autoestima é o quê? É você ter uma autovalorização em você mesmo. Mas o que que é uma baixa autoestima? Eu vou te dar alguns sintomas de baixa autoestima. Primeiro, possuir carência. Pessoas que têm medo, elas são extremamente carentes. Pessoas que vêm de uma formação do seu caráter, uma formação de família, onde as pessoas eram muito sensíveis, muito emocionais. Ou quando, como você vai ver na psicanálise, quando a falta da presença de um dos, seja materno ou paterno, de uma das figuras de modeladora de caráter, a pessoa fica carente. Outro sintoma de baixa autoestima. Será que você tem esses sintomas? Vai anotando aí. Permanecer nas rejeições. Outro sintoma. Requer necessidade de aprovação de todos. Ah, será se eu decidir por essa faculdade, eles vão aprovar? Será que se eu escolher essa pessoa para namorar, eles vão aprovar? Vive o tempo todo querendo aprovação das pessoas. Você não precisa da aprovação de ninguém. Isso é resultado, um sintoma de quê? De baixa autoestima. Outro sintoma, que as pessoas não acreditam. Necessidade de reconhecimento. Ah, é, é, poxa, eu sou fulano. Eu sou fulano, eu sou ciclano. Não. Eu não preciso ficar, já falei para vocês, eu não preciso ficar mostrando para vocês, ah, eu sou psicanalista fulano de tal. Eu sou psicopedagogo. Eu sou isso, eu sou, eu não tenho necessidade disso. Porque eu sei quem eu sou. Já me pediram aí no YouTube, mostre a sua credencial de psicanalista. Mostre seus, para que eu vou mostrar isso para você? O meu interesse não é esse. O meu interesse é destravar você. O meu interesse é te dar ferramentas para que você mude de vida. Eu não estou nem aí para isso. Então, as pessoas ficam procurando. Reconhecimento é o quê? É sintoma de baixa autoestima. Outra coisa, pessoas que criam muita dependência dos outros. Ah, se ele não tiver, eu não faço. Tem pessoas que chegam ao cúmulo de falar assim, ah, o meu esposo, a minha esposa é o meu oxigênio. Porra, quer dizer que eles são o seu... Ah, o meu filho é o meu oxigênio, é a minha vida. Então, quer dizer que se sua esposa, se seu marido, se seus filhos são os seus oxigênios, quando eles faltarem, você vai morrer? O seu oxigênio vem de Deus. Independente da sua religião. Vem do ser que você acredita. Eu acredito em Deus. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando que o seu oxigênio não vem da sua família. É igual, a sua felicidade não vem da sua família. Você precisa ser feliz. E saber que existe alguém que te criou. E que você precisa ser feliz. Então, quem cria dependência dos outros, é um sintoma de baixa autoestima. Existem mais sintomas de baixa autoestima? Ó, autodepreciação. Ficar o tempo todo. Ah, eu sou gordo, eu sou feio, eu sou... Eu sou fofinho. Eu sou. Estou acima do peso, legal. Mas eu me amo. Eu sei que eu sou eu. Eu sei que onde esse fofinho aqui chega, eu gero valor na vida das pessoas. Então, vou ficar me autodepreciando. Ah, eu sou feio. Eu sou gordo. Não, eu sou bonito. Você é bonita. Você é bonito. Você tem valor do jeito que você é. Outra. Complexo de inferioridade. Ah, o dele é melhor, o meu não é. Ah, eu não consigo nada, ele consegue tudo. Para com isso. Outro. Será que esses sintomas que eu estou falando você tem? Anota aí. Se você tiver, nós vamos ter que tirar isso. Vamos ter que exterminar isso da sua vida. Outro. Excesso de autocrítica. O tempo do... Gente, nenhum ser humano vai conseguir o tempo todo a perfeição. Vai ficar o tempo todo se criticando. Relacionamentos. Ninguém sobrevive em cima de críticas. Não tem. Intolerância, frustração. Você precisa entender a diferença entre derrota e fracasso temporário. Todo mundo no dia fracassa. Todo mundo no dia tem algumas perdas que é momentânea. Mas no futuro pode crescer. Outra. Outro sintoma de baixa autoestima. Perfeccionismo. A pessoa que é muito perfeccionista é porque ela tem a baixa autoestima. Outro. Inadequação social. Permissividade. Compulsão. Obsessão espiritual. Transtorno emocional. Não merecimento. Tudo isso é o quê? Sintomas de alto... De baixa autoestima. Existe uma coisa muito interessante. Que é o... Vou chamar de crítico severo, né? O que é isso? O crítico severo. É a auto-rejeição. É o auto-julgamento severo. Quando você rejeita algo que é de você. Quando você se envergonha de algo. A pessoa tende a esconder isso e se limitar. Ou se torna perfeccionista e sempre quer ser o centro das atenções. Ou se fecha. Fica uma pessoa tímida. Isso é o quê? É o crítico severo. Olha outra característica de um crítico severo. Essa voz interior na pessoa de baixa autoestima tende a ser implacável. Essa voz tende a tornar a pessoa com mais culpas. E sempre lembrar. Só lembra dos fracassos. Se acha indigno das coisas. Se julga indigno. O auto-crítico. O que ele faz? Ele não se acha sábio. Ele não se admira. Então. Você faz acreditar que tudo isso é verdade. Ah, eu não mereço. É a mesma coisa você pegar uma flor e ficar bem. Me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Não existe. Se falando ainda de crítico severo. O que ele faz o crítico severo? Ele usa o rolo compressor de suas crenças contra você mesmo. Tudo aquilo que ele acredita ele usa contra ele. Então ele busca comparar as ações ideais com aquele que você costuma tomar. Para se julgar. E que se condena de forma muito radical. A pessoa dá ouvido a esse crítico o tempo todo. Cai no buraco emocional das culpas dos menos. E eu estou falando desse crítico severo. Mas do interior você acaba sendo um crítico severo para você mesmo. Isso tudo é sinal de quê? De baixa autoestima. Outra coisa. A comparação. Isso é terrível. Isso derruba qualquer autoconfiança. Qualquer autoestima. Por quê? Nós estamos numa sociedade de pessoas viciadas em comparar tudo. Ah, o carro dele é melhor. A casa dele é melhor. A faculdade dele é melhor. A eloquência dele é melhor. A aula dele é melhor. Então, isso começa desde o primeiro dia. Ah, o meu filho é mais bonito que o seu. Os bebês são comparados aos outros o tempo todo. Ah, mas esse bebê é Johnson & Johnson. Esse bebê não é. Esse bebê é bonito. Esse não é. Então, o tempo todo. Quem é mais inteligente? Quem é mais bonito? Quem é mais precoce? Quem andou primeiro? Sabemos que todas as pessoas são diferentes. Tem pessoas que falam assim. Ah, o meu filho, o número um, andou mais rápido que o segundo. O segundo não anda. Cada um é diferente. Nós não podemos viver um mundo de comparação. A sociedade é assim. É só comparação. Se o meu carro não é bom igual o dele, é porque eu sou ruim. Ainda existe o arrogante, né? A pessoa arrogante. O arrogante se sente melhor do que os outros. Porque ele é muito preocupado, né? Pensando no que os outros pensam dele. Isso também é um sinal de baixa autoestima. Ele levanta uma arrogância porque ele não se sente bem consigo mesmo. Então, pessoas com autoestima saudável, elas não estão o tempo todo pensando nisso. Então, o arrogante, ele tem a baixa autoestima também. O arrogante, ele se sente superou por causa da sua baixa autoestima de pessoas. Ele busca um mecanismo para compensar para que ele possa sobreviver. Geralmente, o arrogante é inseguro. Entendeu? E essa insegurança leva ele o quê? A se denigrir. Criticar muitos outros. Pra quê? Pra que ele se sinta bem com ele mesmo. Isso é o sinal o quê? De baixa autoestima. Se falando de arrogante ainda, lembre-se o quê? Que a autoestima está relacionada com o que você pensa sobre você mesmo. E não com o que os outros pensam de você. Arrogância não é delicada. É a complacência de si mesmo, aproveitando-se dos outros. Samuel Johnson disse isso. Então, pessoas ficam com isso. Agora eu vou fazer algumas perguntas. Aqui, muito interessante. Pra você analisar aí, como é que está a sua autoconfiança e a sua autoestima. Fico ofendido quando sou criticado? Hein? Já é um exercício pra você fazer durante essa aula, depois de você assistir aí, vai ficar gravado aí depois. Você pergunta, fico ofendido, você fica ofendido quando é criticado? Sinto-me seguro, inseguro, ao encarar um novo desafio? Culpo alguém, ou a mim mesmo, quando alguma coisa não sai como eu gostaria? Olha só. Sou perfeccionista exigindo muito de mim do que dos outros? Faço coisas contra a vontade para agradar os outros e ser aceito num grupo? Outra. Exagero em meus defeitos e minimizo as minhas qualidades? Ao conhecer alguém bem sucedido, penso, por que não sou eu? Por que eu não sou assim? Por que não sou assim como essa pessoa? Outra. Outra, outra. Sinto que não posso contar com os meus amigos, porque a nossa amizade é superficial. Relacionar-me com outras pessoas é uma tarefa muito difícil, muito árdua, que exige grande esforço da minha parte. Antes de apresentar um trabalho ou um novo projeto, sinto que vou fracassar. Isso já é o quê? Ansiedade. A pessoa nem apresentou, já sente que vai o quê? Fracassar. Isso é sintoma de quê? De autoconfiança, de baixa autoestima. Evito criar intimidade com as outras pessoas. Quando passo por um período de estresse, minha saúde fica debilitada e acabo ficando doente. Realmente. Por quê? O estresse vai fechando as janelas da sua mente e começa a gerar ansiedade, depressão. Aí com isso começa a vir o quê? As doenças psicossomáticas, que são doenças da alma, doenças da psique. Então começa a acontecer tudo isso. É uma das nossas aulas aí no nosso curso gratuito. Quando o meu sucesso é reconhecido, desconfio de elogio. Não consegue aceitar elogio. Outra. Acho que pedir ajuda diante de um problema é um sinal de fraqueza. E pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Então, baixa autoestima é o quê? Super generalizar tudo, mau resultado, rotular-se, autodepressiva, isolamento, se esquiva de tudo, perfeccionista, procrastinação, o ato de deixar tudo para depois. Tudo são sintomas de alto e baixa autoestima. Será que você está com esses sintomas? Mais sintomas de baixa autoestima. Mais sintomas. Excessiva preocupação pela aparência externa. A pessoa se preocupa muito com a sua aparência externa. Isso também é o quê? Sinal de baixa autoestima. Outro sinal. Dificuldade de amar se gostar de si mesmo. Também é sinal de baixa autoestima. Dificuldade para amar os outros. Como que eu vou amar se eu não fui amado? Se eu não me aceito? Então, também isso é o quê? Sinais de baixa autoestima. Outra. Neurose perfeccionista. Depressão. Que é a doença da alma. A doença do século. Mata muitas pessoas por toda parte do mundo. Negativismo. Imitação. Então, isso tudo é o quê? É sinal de baixa autoestima. Agora, uma pergunta. Eu já falei sobre o que é autoconfiança. Falando sobre autoestima. Falei. Já estou por mais de quase 10 minutos falando sobre os sintomas de baixa autoestima. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Queres? Ou queres? Você quer? Queres? Os verbos? Você quer realmente? Queres desenvolver uma autoconfiança? Você quer realmente? Olha aqui para mim. Você quer realmente desenvolver uma autoconfiança? Agora é a hora de começar a nos descomplicar. Falei dos sintomas. Falei do significado. Agora é a hora de começar a descomplicar tudo isso. Então, a confiança em si mesmo é o primeiro segredo do êxito. É o primeiro segredo para que você descomplicar tudo e comece a acreditar mais em você. É você tem que confiar realmente em você. Você precisa entender isso. Então, a autoconfiança é a forma mais genuína de motivação humana. A autoconfiança é a forma mais genuína de motivação humana. Você precisa ter autoconfiança em você para que você possa o quê? Ter uma motivação para ter um bom casamento, para ser um bom filho, para ter sucesso. Confiança em si mesmo é aquele sentimento enriquecedor, edificante e positivo que se tem antes de entender totalmente a determinada situação que você está. Então, você precisa entender isso. Outra coisa. Você precisa acreditar em si mesmo. Você precisa de superação. Olha só que frase muito interessante de Albert Einstein. Não existe sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível se torna o quê? Realidade. Para que você acredite em você e comece a ter uma autoestima, uma autoconfiança, você precisa de superação. Aí, voltando àquele assunto, Napoleão Hill, ele identificou os seis principais medos, né? Que é o medo da pobreza, o medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém, o medo da doença. As pessoas só vivem com medo de doença, por isso que todo dia, todos os dias, cresce mais o número de pessoas com doenças psicossomáticas. Doença da mente, da psique. E o medo da morte. É uma pergunta para você. Esses são os seis principais medos. Medo da pobreza, medo da velhice, medo da crítica, medo de perder o amor, medo da doença e medo da morte. Qual é o seu medo? Você precisa identificar. Então, uma chave importante para o sucesso é a autoconfiança. E uma chave importante para a autoconfiança é a preparação. Você precisa se preparar. Quem não se prepara, ele não tem autoconfiança nele. Então, confiança em si mesmo. Um triunfador sabe que confiar em si mesmo é saber que faz parte de algo maior. Então, você está preparado para o sucesso? Eu pergunto para você. Para o compromisso de assumir um comando da sua vida, de ser 100% responsável pelas suas decisões? Se você pensa que pode ou pensa que não pode, em ambos os casos, você tem razão. Você está preparado? É igual, tem pessoas que não estão preparadas para o sucesso. Porque não tem autoestima, não tem autoconfiança. Será que se você ganhar um milhão de reais hoje, você vai mudar de vida? Se você não tiver autoconfiança e autoestima, você vai gastar em dois dias. Até em um dia. Porque você não confia em você mesmo. Então, se você desistir quando for inverno, você poderá ter promessa na primavera? A exuberância do verão e a beleza do outono, você não vai poder. Imagine pessoas que moram em regiões rurais. Imagine, se durante o período de plantar, eles ficarem dormindo. E quando eles acordarem e passarem o período de plantação, como é que eles vão viver? Quem sou eu? Você precisa entender isso. Então, você precisa entender isso. Na diferença entre essas duas perguntas, encontra o sofrimento da humanidade. Quem sou eu? Quem acredita que eu sou? Quem é você? Você acredita quem você é? Você acredita realmente que você é esse? Se você acredita que você é esse, tem pessoas vivendo uma vida que não é dela. Dentro do seu inconsciente, ela criou um personagem para ela. Um personagem fracassado, um personagem derrotado, um personagem de falta de autoconhecimento. Você precisa largar isso. Tira esse personagem da sua vida. Então, o que é autoconfiança? Autoconfiança é o quê? É a união do autoconhecimento com o autorrespeito. Quando você se autoconhece, você sabe quem é você? Eu sei que eu sou eu. Eu sou o Michel Silva de Almeida, professor Michel Silva, que gera o valor na vida das pessoas. Então, quando eu tenho um autoconhecimento, eu me auto-respeito. Eu sei que eu sou eu. Então, isso vira o quê? Uma autoconfiança. Que vai levar o quê? Uma auto-estima. Pode falar, mas eu não vou mudar o meu pensamento. Então, quando você tem uma autoconfiança, uma auto-estima, você tem o quê? Um auto-respeito. Você tem uma autoconfiança. Você tem um autoconhecimento. Você tem uma autoconfiança. Você tem um amor próprio. Realmente, você tem uma auto-estima. Existe uma escada de auto-estima, né? Existe uma escada. Depois, você vai estar acompanhando aí. Existe uma escada de auto-estima. Primeiro, olha a escada. É o autoconhecimento. Conhecer o suficiente. Você precisa entender. Aí, depois, vem o quê? A auto-empatia. Tem um bom conhecimento, um conceito de si mesmo. Capaz do quê? De se compreender. Aí, vem o quê? Autenticidade. Verdadeiro, autêntico para si. Você tem que ser você mesmo. Tem pessoas criando personagens para crescer na vida. Se isso são técnicas. Se você tiver o quê? Princípios, você vai mudar. Outra escada. Auto-aceitação. Que é o quê? Aceitar profunda e completamente quem você é. A outra parte da escada. Auto-respeito. Respeitar-se como pessoa e respeitar o seu sentimento. Eu preciso me respeitar. Você precisa se respeitar. Você precisa entender. Você precisa entender o quê? Você precisa entender que o seu sentimento, o que você sente, o sentimento pode ser de raiva, mas você precisa entender que você tem isso. É um auto-respeito. Eu não gosto disso. Eu não sei fazer isso. Eu não gosto de fazer isso. Até chegar o quê? A auto-estima. Existe uma escada até você chegar à auto-estima. Mas existe também os cinco pilares da auto-estima. Os cinco pilares. Que é o auto-conhecimento. O processo de você aprender a se conhecer. A auto-aceitação. Você precisa se aceitar. A auto-confiança. A auto-afirmação. O amor. Você precisa ter a auto-afirmação. É um pensamento positivo realmente. Ah, isso é psicologia positiva. Isso é isso. Isso é coach. Isso é a verdade. Nós somos o resumo daquilo que nós pensamos. Se eu ficar pensando o tempo todo que eu sou um derrotado, que eu sou um fracassado, que eu não posso nada, que eu não vou conquistar, que ninguém me ama, ninguém me quer, como que eu vou viver? Se eu só penso nisso. Agora se eu pensar, não, eu posso. Eu acredito. Eu vou chegar. Está difícil, mas eu vou chegar. Então, os cinco pilares do auto-estima é o quê? Autoconhecimento, auto-aceitação, autoconfiança, auto-afirmação e amor. Primeiro, autoconhecimento. Que é o quê? Autoconhecimento é de grande valia, né? Para o nosso aperfeiçoamento. É uma análise serena. Uma análise serena e honesta sobre si próprio. Para que você conheça quem é você e possa mudar possíveis pontos que estão errados. E entender. Segundo, auto-aceitação. O que é auto-aceitação? Muitos são os indivíduos que esperam as outras pessoas valorizarem ele. Aquilo que nem sempre você consegue, né? Reconhecer em si. Você quer que os outros reconheçam. Então, mas o certo é o quê? É que você subestime sem precisar de um outro alguém. Se subestime. Você não precisa de outras pessoas para dizer que você se subestime. Não, eu vou conseguir. Eu vou chegar. E quando você não obter resposta nenhuma de alguém, continua sendo quem é você. Se aceite. Porque aí você vai conseguir. Terceiro pilar. Autoconfiança, né? Então, a fé é certeza. Fique sempre do lado da confiança em si mesmo. A dúvida abre brechas psíquicas de incertezas. Isso poderá desmoronar seus objetivos e progresso. Pô, preste atenção. Você precisa ter fé em você mesmo. Você precisa entender o quê? Que quem vive de dúvida, ele abre brechas psíquicas. Ah, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir chegar ao final da faculdade? Será que eu vou conseguir assistir todas essas aulas do curso gratuito do Clube Mente Renovada? Será que eu vou conseguir mudar? Se você já começar com um pensamento de falta de fé em você mesmo, você não vai chegar a lugar nenhum. O quarto pilar. Autoafirmação. Como desenvolver? Assertividade. O que é assertividade? Qualidade do que é assertivo. O que é isso? Afirmativo ou positivo. É uma competência emocional que determina que o indivíduo consegue tomar uma posição clara, sem ficar em cima do muro. Uma pessoa assertiva afirma, eu sou e eu sei quem sou eu e eu tenho autoestima. Demonstrando segurança no seu objetivo, no objetivo que você precisa alcançar. Você perguntou para alguém esse hoje. A maioria das pessoas, 98% das pessoas, o que você quer da vida? Não sei. O que você espera? Não sei. O que você espera do seu casamento? Ah, ser feliz, mas ser feliz como? O que você espera para os seus filhos? Ah, não sei. Então são pessoas que não têm uma autoafirmação. Você precisa entender esse pilar. O quinto é o autoamor. O autoamor proporciona o que? Uma visão mais clara de quem você é. O que você deseja, o que você não deseja. Tenha um autoamor. Nós somos únicos. Nós só temos uma vida aqui na Terra. Se você não se autoamar, se você não auto se respeitar, quem é que vai fazer isso por você? Então você precisa. Agora uma outra pergunta. Deixa eu tomar uma água, né? Você está anotando? Vai deixando seus comentários aí, que daqui a pouco nós vamos respondendo aí seus comentários. Agora uma pergunta para você. Estamos no momento de descomplicar. O que fazer para adquirir uma boa autoestima? O que fazer para isso? Hein? Para adquirir uma boa autoestima. Vamos lá? Substitua, ressignificando os pensamentos negativos. Toda vez que você tiver um pensamento negativo, faz ao contrário. Pensa positivo. Não espere que os outros mudem para você ser feliz. Mude você primeiro. Ah, minha esposa precisa mudar para eu... Não, muda você. Então, faça uma lista das suas qualidades. Para, para e para. Ou pare. Para, pare de se criticar. Faça uma lista das suas qualidades. Faça uma lista dos seus defeitos. Mas faça uma lista das suas qualidades. Seja coerente com o que pensa, com o que você sente e como você age. Age, seja coerente. Em frente às suas sombras, evitando comparações. Você tem seus problemas, suas dificuldades, mas não se compara com ninguém não. Ah, eu sou igual fulano de tal. Claro, nós temos modelos. Mas você pode mudar seus modelos. Ah, eu sou eu mesmo. Eu estou errando porque eu errei. Ou inconscientemente, eu estou repetindo os erros dos meus modelos. Eu preciso mudar isso. Aprenda a dizer não sem culpa. Tem pessoas que não dizem não para nada. É aquela máxima. Quando você não tem uma agenda, você acaba sendo a agenda de todo mundo. Então, você faz tudo para os outros. E quando você precisa fazer para você mesmo, você não tem tempo. A importância... A importante mudança é que ocorre dentro de você. A importante mudança não ocorre na pessoa ou fora. A importante mudança é dentro de nós. Outro. Evite relacionamentos negativos e destrutivos. Identifique as suas reais necessidades. Então, o autoconhecimento é obtido através de quê? De psicoterapia. Que pode te auxiliar muito no reconhecimento dos seus reais valores. Te libertando do complexo de inferioridade. Que vai te aprisionando o tempo todo. A psicoterapia, como psicanalista, pode te ajudar muito. A você o quê? Buscar essa boa autoestima. Eu já falei sobre sintomas de baixa autoestima. Como que agem as pessoas com baixa autoestima. Agora, eu estou falando de pessoas que têm... Como encontrar a boa autoestima. Agora, sintomas de pessoas que têm uma boa autoestima. Vamos lá para os sintomas? Para você agora. Você agora é esse. Você não é aquele do início. Você é esse. Você está destravado. Ame e aceite os demais. Isso é sintoma de pessoa que tem uma boa autoestima. Outro. Ele é responsável pelos seus atos. É emocionalmente expressivo. Mantenha uma mente flexível e criativa. Ele aceita as críticas e correções. Ele tem competência. Ele tem segurança nele mesmo. Ele perdoa com facilidade. Isso são o quê? Sintomas de boa autoestima. Mas, para tudo isso, você precisa pensar. Você não pode ser os 98% da população mundial que são que alienadas. Repetem tudo. Repetem todos os erros. Repetem tudo das pessoas. Você não pode. Você tem que pensar. Para você encontrar esses sintomas de boa autoestima, você precisa pensar. Amar. Aceitar os demais. Ser responsável. Você precisa aceitar isso. Necessidades de aprovação. Isso é sintomas também de baixa autoestima. Pessoas que têm necessidade de aprovação, carência, reconhecimento, tudo isso, nós já falamos. Agora, eu vou te dar quatro estratégias para aumentar a sua autoestima. Quatro estratégias para aumentar a sua autoestima. Vamos lá? Quatro estratégias para aumentar a sua autoestima. Vai ser mais de quatro. Vamos lá? Estratégias. Vão ser várias estratégias. Anota aí. Estratégias para aumentar a autoestima. Primeiro, crie uma imagem satisfatória de você mesmo. Use o poder da sua imaginação. Crie uma imagem de si mesmo, como sendo uma pessoa confiante em que você aspira tornar-se. É o modelo, né? Eleja um modelo para você de pessoas satisfeitas, seja insatisfeito com você mesmo. Mais uma estratégia. Escolha agradar a si mesmo e tenha em conta as suas necessidades e desejos. Você tem que agradar primeiro a você, não é agradar os outros. Agora, as pessoas que têm a baixa autoestima, elas querem agradar todo mundo para que ela se aceite. Outra, não tenha medo de errar. E não se culpabilize pelos seus erros. A tentativa a erro é a si mesmo. Assim como a persistência são fórmulas de todos os grandes sucessos. O que difere um louco de um gênio? São os resultados. Então, o que vai diferenciar é, se você é um gênio, você é um louco, são os seus resultados. Através de quê? Você tem que tentar. Você não pode ter medo de errar. Outra, evidencie os seus sucessos. E faça algo naquilo que você sabe que é bom. Não adianta você ficar tentando fazer coisas que você não sabe. Seja especialista, seja melhor naquilo. Se você faz um hambúrguer bem, faça bem feito. Se você dá uma boa aula, um professor, seja o melhor professor. Se você é costureiro, seja o melhor costureiro. Mas seja bom naquilo que você sabe fazer. Fazer regularmente coisas em que você é bom, ou você... Não, fazer regularmente coisas em que você não é tão bom, não vai trazer benefício para você. Você tem que fazer regularmente bom aquilo que você sabe fazer. Tenha crença nas suas habilidades, nos seus pontos fortes. Não, eu falo bem, eu sei ensinar, eu sou isso. Faça bom proveito dos seus pontos fortes. Alimente a sua vida com experiências aliciantes e motivadoras. Nunca dependa de ninguém para dar início a nada, aos seus objetivos. Procure antes. Se você dá você mesmo como exemplo, procure. Dá você mesmo como exemplo de superação, vai para cima. Estabeleça os objetivos realistas. Esforços para conseguir concretizá-los. Outras. Procure. Procure clarificar, ou seja, procure e clarear as áreas da sua vida. É importante nós perdermos algum tempo analisando as situações significativas das nossas vidas. Bem como pensamentos, sentimentos relativos a elas. Precisamos tirar um tempo para pensar em nossas vidas. Procure criar momentos para estar apenas consigo mesmo, né? Uma auto-reflexão, um período. Todo mundo precisa de um período disso. Todo mundo tem necessidade disso. No entanto, a socialização não podemos esquecer. É importante, uma vez que a convivência com os outros, dará a oportunidade de estabelecer contato com pessoas, né? O network. Passa a ler biografia de pessoas que conseguiram, pessoas que conquistaram. Passa a ler coisas que vão trazer esperança para você. Coisas que vão te levantar. Não acorda logo cedo, ligando televisão e assistindo desgraça. Morreu fulano, matou fulano, foi preso ciclano. Não. Já comece o dia o quê? Lendo coisas boas. Fazendo a sua oração, independente da sua religião. Faça oração para o Deus que você acredita. E viva a sua vida. Agora nós vamos fazer aqui um paralelo entre autoconfiança e baixa autoestima. Autoconfiança. Fazer aquilo em que você acredita estar bem. Mesmo que os outros gozem ou critiquem por isso. Baixa autoconfiança. Regular o seu comportamento baseado naquilo que as pessoas pensam de você. Autoconfiança. Está disposto a correr risco e fazer um esforço extra para conseguir coisas melhores. Olha quem tem baixa autoconfiança. Fica na sua zona de conforto, receando o fracasso. E assim evita correr risco. Olha quem tem autoconfiança. Admite seus erros e aprende com eles. Olha quem tem baixa autoconfiança. Trabalha duro para encobrir os erros. E espere que você possa corrigir o problema antes que alguém perceba. Isso é quem tem baixa autoconfiança. Olha quem tem autoconfiança. Espera que os outros congratulem pelas suas realizações. O que tem baixa autoconfiança, ele exalta as suas virtudes o menor de vezes possíveis. Para o menor número de pessoas possíveis. E não fala dos seus fracassos. Olha quem tem autoconfiança. Aceita cumprimentos de forma graciosa. Obrigado. Realmente, trabalhei duro nesse projeto. Fico agradecido pelo reconhecimento do meu esforço. Olha quem tem baixa autoconfiança. Ele desvaloriza os cumprimentos. Olha, não foi nada. Qualquer um tinha feito isso. São pessoas de baixa autoconfiança. Agora, como ter mais confiança? É muito interessante. Pare de... Isso é muito interessante. Isso é tirado do exemplo das formiguinhas, né? É muito interessante. Para ter autoconfiança. Pare de escutar as vozes negativas. Outra. Faça uma lista de conquista. Terceiro. Deixe de lado o papel de vítima. Isso é muito interessante. Né? Imagine se as formiguinhas ouvissem tudo. É por isso que ela não ouve. Imagine que se elas não listassem suas conquistas. Imagine se elas se colocassem o tempo todo em vítima. Formiga é tão pequeno. É um bichinho tão pequeno. Qualquer um pisa nela. Com o dedo você mata uma formiga. Então, como ter autoconfiança? Para escutar as vozes negativas. Faça uma lista de conquistas. E deixe de lado o papel de vítima. Autoconfiança. A chave para o sucesso. Eu não vou fazer. Uma escadinha. Eu não vou fazer. Eu não consigo fazer. Eu não quero fazer. Como eu faço? Eu vou tentar fazer. Eu consigo fazer. Eu vou fazer. Sim. Eu fiz. Isso é a chave para o sucesso. Autoconfiança. Tem pessoas que ficam assim. Ah, eu não vou fazer. Eu não consigo fazer. Eu não quero fazer. Como eu faço? Você tem que mudar. Você tem que falar assim. Eu vou tentar fazer. Eu consigo fazer. E eu vou fazer. Sim. Eu fiz. Eu conquistei. Então essa foi a nossa aula sobre. Autoconfiança e autoestima. Eu quero que você mude a sua vida hoje. Eu quero que você passe a ter autoconfiança em você. Autoestima em você. Se valorize. Independente do que as pessoas pensam de você. Você precisa se valorizar. Porque a vida é muito efêmera. A vida passa muito rápido. Jogue esses medos fora. Viva uma nova vida. Às vezes você está aí com 30, 40, 50, 60, 70 anos. Não depende da sua idade. É hora de você se levantar. Mudar seus hábitos. Mudar seus modelos. Viver uma nova vida. Uma nova história. Então esse é o meu desejo. Depois você vai receber aí. Nos nossos grupos do WhatsApp. Você vai receber essa aula. Vai ficar aí hoje ao vivo. E vai ficar na nossa playlist. Você vai receber as apostilas. As avaliações. As atividades. Faça as suas atividades. Envia para o e-mail. Que está lá no grupo. Eu estou aqui hoje. Ao vivo. Quinta-feira. Vai quase nove horas da noite. O que? Para te ajudar. Para trazer ferramentas para você. Para dizer que você é capaz. Que você vai conquistar. Chega aqui pertinho de mim. Você é muito especial. Possa ser que até hoje. Você nunca se sentiu assim. Sente que ninguém nunca te amou. Eu me preocupo com você. Eu quero te ver bem. Eu quero te ver feliz. E você tem as mentorias gratuitas aí no Clube Mente Renovada. São profissionais que estão aqui a posto para te atender. Eu só peço. Tenha um pouco de paciência. Porque nós temos uma demanda muito grande. São muitas pessoas precisando ajuda. E nós vamos ajudar todas essas pessoas. A primeira ajuda através das aulas. E a segunda são as mentorias e as avaliações. Então esse é o nosso desejo. Do Clube Mente Renovada. E do Instituto Humaniza. Que você cresça. Que você mude de vida. Que você conquiste. Que você seja um vencedor. Que você mude totalmente o seu jeito de pensar. Como você se via. Não se veja mais. Olhe no espelho hoje e fale assim. Eu sou capaz. Eu sou feliz. Eu sou bom. E eu vou vencer. Tá bom? Eu sou o professor Michel Silva. Do Clube Mente Renovada. E vem coisas novas por aí para o Mente Renovada. Eu te espero em uma próxima aula. Tá bom? Ó. Hashtag Mente Renovada. Fui. Mano. Eu sei que você não queria terminar. Estava tão bom assim. Mal. Eu sei que você não queria terminar.